Ai, cansei. Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui no quarto andar. Eita. Tô no trabalho. Como vocês estão? Eu tô fingindo assim porque eu tô... Aqui não tem elevador. É na escada. Jesus. Ó, eu já gravei aqui pra vocês. Ó. É o quarto andar. As minhas coisas estão aqui. As coisas de pele pão formal. A água. A água eu já deixo com água sanitária. E isso aqui é um produtinho. Não é o quase perfume, não. É o produtinho que eu coloquei. A água é que ele é muito cheiroso. Aí deixa o prédio super cheiroso. Vou limpar aqui. Eita, que eu já tô atrasada. Eita. Eita. Vamos lá. 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 Olá, Mari. Olá. Essa é a Mari, gente. Ela trabalha aqui no consultório. É... Ela está ralando, tadinha. Eu estou aqui atrapalhando ela porque eu vou tomar meu café. O negócio que eu falei para vocês que eu uso aqui no prédio é muito bom. É esse aqui, ó. Eu misturo ele com água e ele fica um cheiro o dia inteiro, tá? Ele é muito bom. Muito bom mesmo. São quatro horas da tarde. Daqui a pouco eu vou dar mais uma limpada no prédio. E eu saio cinco e meia. Mas eu estou aqui no... Na clínica odontológico onde eu faço faxina. A gente está aqui dentro. A Marilane está aqui trabalhando, lavando os instrumentos. E eu estou tomando café. Aí eu lembrei que eu não tinha finalizado o vídeo. Falando do produto que eu tinha usado. Deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Ele é tipo... Ai, coala, sabe? Mas ele é muito bom, gente. A gente só usa esse aqui aqui no prédio. Aí limpa de manhã e limpa tarde. O prédio todo fica muito cheiroso. Muito cheiroso. Amanhã, quando chega, está cheirosão. E no... Na madeira, naquela onde a gente segura, eu uso... Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu uso esse aqui, o destaque. Que ele é cheirosinho também, né, Mari? Esse aqui... Maravilhoso. Ele é muito cheiroso. Mas o da compra que a gente comprou... Que esse aqui está acabando. A gente comprou o peroba. Não é o óleo de peroba, é o creme. Mas esse aqui é muito bom. Vou terminar meu café e vou voltar para trabalhar. Bete, não. Gente, já cheguei em casa. Espera aí que a mamãe vai voltar. É aqui, ó. Pronto. Já cheguei em casa, gente. São seis e pouco. Dá tchau para o pessoal aqui. Dá oi. Dá oi para o tchau. Tchau. Dá tchau. Fala, já cheguei da casa da minha vovó. Tchau. Tchau. Manda beijo. Manda beijinho. Beijinho. Eu cheguei em casa já, tá, gente? Ai, estou cansada. Hoje foi punk. Está frio. Muito, muito, muito frio. Um grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.